O motorista de um carro levou um grande susto na MGC 452, ele tava seguindo ali pra Araxá e sabe o que aconteceu? Ó, a imagem já diz tudo, o veículo começou a pegar fogo e quem tem os detalhes é a Débora Pérez. Débora, muito bom dia pra você, traga pra gente as informações. Qual o motivo, Débora, desse incêndio? Oi, Meire, muito bom dia pra você, pra todos que nos acompanham no Balanço Geral Manhã. Esse motorista saiu de Uberlândia, tinha destino à cidade de Araxá, ele infelizmente passou por todo esse sufoco, não teve nenhum ferimento, mas se assustou muito com a situação e como a gente pode ver, o carro também ficou completamente destruído. Ele seguia a viagem quando percebeu que uma luz amarela acendeu no painel. Nem teve tanto tempo pra que ele ficasse em alerta, já houve uma primeira explosão. Ele conseguiu colocar o carro ali no acostamento, saiu o mais rápido possível e o veículo já acabou ali consumido pelas chamas. Uma equipe do corpo de bombeiros esteve no local, realizou o atendimento, apagou esse fogo e ele não conseguiu ali, eles não conseguiram constatar qual foi a causa de tudo isso. O veículo foi guinchado, foi trazido então pra cidade de Araxá. Como eu disse pra vocês, esse motorista não teve nenhum tipo de ferimento, mas ficou muito assustado com toda essa situação registrada na 452. Meire? Obrigada, Débora, pelas informações. Obrigada, Débora, pelas informações.